Olá Marlon, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por esse motivo, todos os CRAs do município de Breves estarão realizando atividades voltadas a essa temática. Converso agora com a Candeníusa Caldas, ela que é coordenadora do CRAs do bairro Santa Cruz e vai explicar um pouco desse momento que está sendo vivenciado aqui nessa unidade, com palestra, participação das famílias, também com crianças e adolescentes. Claro que seguindo todo o protocolo de prevenção também contra a Covid-19, a gente percebe a utilização de máscara nesse local, o uso de álcool em gel. Deníusa, eu queria te perguntar como que foi a programação que vocês elaboraram para o dia de hoje, sabendo que essa temática também tem que ser discutida diariamente com as crianças, com os adolescentes, com as famílias. Bom, hoje é um dia, o Dia Nacional, né, contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e nós não poderíamos ficar de fora. Então foi todo programado para todas as unidades das centras, com uma mação juntamente com o CRAs, né, onde tivemos vacina contra o sarampo, palestras com o pessoal do CRAs, corte de cabelo nas unidades. Um café da manhã para os usuários, participantes e também para as pessoas que vieram palestrar, para aqueles que vieram participar. A gente percebe a presença da diretora do CRAs, acredito, né? Como que está sendo essa palestra dela? Está sendo voltada para explicar que assunto para o público? A palestra, ela está sendo voltada justamente para o tema que estamos trabalhando hoje, né, que é o Abuso e Exploração Sexual de Jovens e Adolescentes. Hoje vocês atendem, em média, quantas crianças e adolescentes aqui no CRAs? Como que está sendo o trabalho de vocês dentro desse período de pandemia? Bom, aqui no centro, nós somos o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Santa Cruz. Hoje nós atendemos 309 famílias, né, e como sabemos, os serviços, eles estavam suspensos por causa do momento que estávamos passando. Mas dia 25 a gente já volta com as atividades, dentro do limite, imposto para cada unidade, né, então a gente está voltando com os serviços. Ainda não voltará dos idosos, só para crianças e adolescentes no momento. Tem, Nilza, que mensagem deixar para a comunidade em geral, por conta desse dia que estamos vivendo, contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque a gente sabe que o crime não é praticado só na rua, mas também, às vezes, dentro da própria família. Com certeza. Esse é um assunto, infelizmente, muito presente ainda na nossa sociedade, e que nós temos que tentar combater de qualquer maneira. As nossas crianças, elas não merecem passar por isso. Então, a mensagem que eu deixo é, você que sabe dos casos, denuncie, procure o conselho, procure as unidades, faça a sua parte. Só assim nós poderemos combater esse mal tão grande que há dentro da nossa sociedade. E aí, Nilza, muito obrigada pela participação. Como ela explicou, já foram desenvolvidas várias atividades aqui nessa unidade. A gente ainda segue acompanhando a palestra que está ocorrendo, está tendo uma dinâmica com as pessoas, público-alvo dessa ação, justamente para interagir e saber se a informação, de certa forma, foi assimilada pelos participantes. A gente, claro, vai estar acompanhando toda e qualquer ação que volte para combater esse tipo de crime, não só na cidade, como também na região marajoara. Charlie Alves para o Balanço Geral, Marajó.